Olá pessoal, bem-vindos a mais um FAQ da Group Software. Hoje vamos falar sobre o DIMOB, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, especialmente voltadas para Shopping Center. Nesse vídeo eu vou tirar as suas dúvidas sobre o que é a DIMOB, as datas de entrega e quais os dados você precisa informar. Vamos lá? A DIMOB é a Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias. Ela surgiu em 2003 como resposta a uma fraude bilionária identificada no setor imobiliário. Antes da DIMOB, as atividades imobiliárias eram declaradas por meio do IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. No entanto, após um escândalo de sonegação em 2002, o governo federal implementou o DIMOB como um processo exclusivo para transações imobiliárias. O DIMOB tem um propósito fundamental. Permitir que a Receita Federal identifique e cruze os dados relacionados às transações imobiliárias, com as declarações dos contribuintes do Imposto de Renda. Isso permite uma fiscalização mais eficaz, prevenindo fraude, sonegação e outras irregularidades no setor. De acordo com a Instrução Normativa 1115, a DIMOB deve ser apresentada por pessoas jurídicas que comercializam imóveis, intermediam aquisições, alienações ou aluguéis dos mesmos, ou são constituídas para construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio de condomínios ou sócios. As administradoras de shopping center, empresas que atuam na intermediação de aluguel, como imobiliárias, também estão sujeitas à obrigatoriedade do DIMOB. Para a DIMOB 2023 é essencial informar detalhes como nome completo, CPF do proprietário e do locatário, impostos retidos, rendimento bruto e comissão da pessoa jurídica declarante. Essas informações são cruciais para uma declaração precisa e em conformidade com a legislação. O prazo de entrega da DIMOB corresponde sempre ao último dia útil de fevereiro, ou seja, a DIMOB deverá ser enviada até 29 de fevereiro de 2024. Lembre-se que as informações fornecidas devem ser referentes a atividades do ano anterior. Ou seja, a DIMOB é uma obrigação importante para as empresas que atuam no setor imobiliário, incluindo as administradoras de shopping centers. Cumprir a sua obrigação de forma correta e dentro do prazo é essencial para evitar problemas com a Receita Federal. Portanto, não se esqueça de coletar todas as informações necessárias e submeter a sua DIMOB até 29 de janeiro de 2024. Bom pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, acompanhar o nosso blog. Até mais! Tchau! 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 Tchau!